O senador Vanderlan Cardoso era candidato à Prefeitura de Goiânia. Ficou em quinto lugar, com pouco mais de 45 mil votos, cerca de 6,5% do total. Já o senador Eduardo Girão, por sua vez, se candidatou a prefeito de Fortaleza, ficando também em quinto lugar, com mais de 14 mil votos, pouco mais de 1% do total de votos válidos. Em Belo Horizonte, o senador Carlos Viana também não se elegeu, terminando em sétimo lugar, com pouco mais de 12 mil votos, também cerca de 1% do total de votos válidos. O único senador que deve renunciar ao mandato é Rodrigo Cunha, eleito vice-prefeito de Maceió. A chapa, encabeçada por João Henrique Caldas, teve mais de 378 mil votos, ou 83% do total. Sua cadeira no Senado deve ser assumida pela primeira suplente, a médica pediatra doutora Eudócia. Outros dois suplentes de senadores foram eleitos prefeitos. Janaína Farias, segunda suplente do senador licenciado e atual ministro da Educação, Camilo Santana, foi eleita prefeita da cidade cearense de Crateus, com 26 mil e 55 votos, ou 54,36% do total de votos válidos. E Pedro Fernandes Ribeiro, primeiro suplente da senadora Elisiane Gama, foi eleito prefeito da cidade maranhense de Arame, com 11 mil 875 votos, ou 69,44% do total.